O ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, lança daqui a pouco às 10 horas da manhã em Cuiabá a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe com ampliação do público-alvo. E quem explica direitinho os detalhes da campanha pra gente é a repórter Gabriela Noronha. Dá só uma olhada na reportagem. Para vacinar não é fácil como se imagina, pelo menos não para Elisa, que levou a Maria Cecília de 3 anos e o Ivan de apenas 5 meses ao posto de saúde. Após a famosa picadinha, o carinho da mãe afaga o choro dos pequenos e logo fica tudo bem. Emocionada, Elisa garante. O importante é que os filhos fiquem protegidos. Eu acho muito importante, tanto para a saúde deles, nossa, da população. Então, vamos vacinar. Mais de 58 milhões de pessoas devem ser imunizadas contra o vírus da gripe até o dia 31 de maio. Para isso, o Ministério da Saúde enviou aos estados cerca de 64 milhões de doses de vacina. Neste posto de saúde em Brasília, a procura era grande. Neville trouxe a lã de 5 anos e conta que sempre aproveita o período da campanha para vacinar o filho. Elas são seguras e elas têm bastante eficácia. Então, eu recomendo fortemente que venham e vacinem seus filhos. Nesta primeira etapa da campanha, estão sendo vacinadas crianças de 6 meses até 6 anos e gestantes. E a partir do dia 22 de abril, a vacinação se estende aos trabalhadores da área de saúde, povos indígenas, mulheres que acabaram de ter filhos, idosos, professores, pessoas portadoras de doenças crônicas, população carcerária, incluindo adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida sócio-educativa e funcionários do sistema prisional. Esse ano tem novidades na campanha. Pela primeira vez, agentes de segurança como a Força Nacional receberão a vacina. E gestantes e crianças podem ainda atualizar as demais vacinas previstas na caderneta de vacinação, como é o caso da pequena Maria Eduarda, que veio acompanhada pelo pai. Além da vacina da gripe, a gente veio aproveitar e atualizar o cartão de vacinas dela. Super importante. Isso aí é a saúde em primeiro lugar.